Israel detém a maior tecnologia do mundo inteiro, em todas as áreas. É que deu pau aqui no vídeo e daí fala que Israel é um terço das pessoas que receberam prêmio Nobel são israelitas, um terço. Sendo que a população de Israel significa 0.2 da população do mundo. Então é uma coisa assim muito grande. Mais da metade de todos os brilhantes que são produzidos no mundo inteiro passam por Israel para serem lapidados. É a maior bolsa de diamante, de brilhantes da terra. E outras, a dessalinização, a terra deles não produz, é um deserto rochoso, ele não é de areia, é de pedras. Mas o rio Jordão é um rio muito, ele foi secando, secando no decorrer dos anos e ele ficou um fiozinho só. Quem já foi para Israel, o rio Jordão ficou bem pequeno e impotente para poder abastecer Israel e Jordânia. Mas eles dessalinizaram a água do mar. E as frutas, elas são saborosas e grandes como as nossas frutas tropicais. Porque as nossas frutas brasileiras, elas são mais saborosas. O abacaxi tem gosto de abacaxi da Bahia. Porque eu não sei o que acontece com a manga e abacaxi, essas coisas assim, da Bahia para cima, assim, Pernambuco. É doce que nem um mel, uma manga rosa doce como mel mesmo, né? Mas é muito doce. E eles são grandes, frutos grandes. Sabe em que terra? Sabe em qual terra? Numa terra, Israel tem petróleo, queridos? Tem petróleo em Israel? Quem sabe? Se tem petróleo. Não tem. Israel não tem petróleo. A terra é ruim, mas eles exportam comida. Não tem uma riqueza natural que você possa falar. É rico em ferro, é rico em cobre, é rico, enfim. Em qualquer uma das que nós somos tão ricos aqui no Brasil e até exportamos. Não tem uma riqueza dessa natural. Tem a lama do mar morto. Mas há muitos cosméticos semelhantes e que podem fazer o mesmo efeito. Então, aonde está a riqueza de Israel? Neles. Eles têm a grande riqueza que Deus derramou sobre eles. Porque eles são descendência de Abraão. E Deus fez uma aliança com Abraão. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 12. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei. Te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. A bênção de Abraão era, que Deus colocou sobre Abraão, era tão forte e intensa que ele andava no deserto. E para ele, no deserto, tinha água. Eu já fui até Berceba, que é um dos poços que Abraão e depois Isaac abriu. O filho dele, que também é possuidor. Olha, para chegar na água, tem que cavar mais ou menos um prédio de uns três andares. Para baixo. Numa época que não tinha tecnologia de ferro. Então, eles cavavam uma pedra com a outra. Eu não sei quanto tempo, só que tinha água. Deus deu um mapa da água para Abraão. Aonde eles tinham. Sabe por quê? Porque Abraão acreditou que ele era próspero. Ele acreditou que ele era abençoado. Ele acreditou que a mulher estéreo dele, porque ele tinha uma mulher linda, que ele amava, mas era estéreo. E ele resolveu ser estéreo, como ela. Porque se não fosse para ter um filho dela, ele não queria ter filho de ninguém. E ele falou, vou ser estéreo, como ela. E ele resolveu ser estéreo, como ela. Mas, numa época que havia muitos deuses, ele ouviu uma voz, que ele reconheceu como voz de um Deus. E que falou, saia da tua terra. Saia da tua parentela. E vá para o lugar que eu vou te mostrar. Por que que Deus não podia abençoá-lo naquela terra? Porque aquele meio, enquanto ele reagisse como todo mundo da terra reage. Enquanto ele tivesse as mesmas reações que a família dele tem. Ele não poderia ser dirigido só por Deus. Então, ele precisava sair e se isolar. Para que houvesse uma voz só dirigindo. Enquanto nós não buscarmos uma cura do que a terra nos ensinou. A terra nos ensinou a ser pequenos. Nós fomos colonizados por escravos. E tanto isso é verdade, que eu quero assim. Que você me responda com a maior sinceridade. Quem aqui já orou falando assim? Senhor, eu quero ser rico. Levanta a mão. Quem nunca orou falando isso? Levanta bem a mão. Levanta bem a mão. Quem nunca orou? Olha, mais de 80% nunca orou. Dos que nunca oraram, quem quer ser rico? Levanta a mão de novo. Dos que nunca oraram por isso. Quem quer ser rico? Gostaria de ter rico. De ter riqueza, de ter dinheiro sobrando para abençoar, dar oferta que quiser, fazer o que quiser. Levanta bem a mão. Dos que não levantaram. Ok, obrigado. Porque eu preciso falar com você que quer. Porque se você não quiser, não dá. Na palavra de Deus diz assim, se quiser, diz, Isaías 1,19, e me ouvir, diz, comereis o melhor desta terra. Você quer ser rico. Então levanta a tua mão e fala, eu quero ser rico. Fala, eu quero ser muito rico. Eu quero ter dinheiro. Agora você fala, para que você quer ter dinheiro? Fala. Fala, para que você quer? Para que você quer? Ok. De tudo que você falou, Deus está no meio dos seus planos. Porque o dom de adquirir riquezas é um dom. E eles, todo o dom coopera para edificação da igreja. E Deus só vai dar esse dom, se você for um instrumento para edificar a igreja. Abraão ouviu a voz de Deus, e ele falou, sai, que eu vou te fazer poderoso, eu vou te proteger. E eu vou te fazer rico e mais, vou te dar tanta descendência, que se você puder contar as estrelas do céu, e contar os grãos de areia da terra. Então você vai poder contar a tua descendência, a tua, o que eu vou te dar da esterilidade. E em Gálatas, capítulo 3, diz assim, Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio, maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? Abraão recebeu o Espírito, Espírito de fé, Espírito de prosperidade, Espírito de fidelidade, lealdade a Deus. Espírito de Deus, Espírito de perseverança, porque ele andou 25 anos, nesses 25 anos ele foi enriquecido de tudo. E depois, fortalecido, para poder viver a sua promessa. Primeiro Deus o fortaleceu, e deu riquezas, e deu escravos, deixou o rico, aí então ele podia ter o filho, porque ninguém ia roubar, ninguém ia matar, e ele tinha pessoas para defender a família dele. O Espírito, aqui está a chave para quebrar o Espírito de miséria. Aqui está a chave. Você acredita que você pode ser próspero, acredita que você pode sair daqui, e aonde você puser a mão, Deus vai te dar vitória. Deixa eu te explicar a extensão desta bênção. Em Gênesis, capítulo 39, versículo 3. Vendo Potifar, que o Senhor era com José, e que tudo o que ele fazia, o quê? Em suas, José era livre ou era escravo? Escravo, escravo, eu não sei se você ainda é escravo de dívidas, ou está escravo num relacionamento, ou está escravo numa situação familiar, ou está escravo ainda numa enfermidade, ou eu não sei, eu só sei que se hoje você recebeu o Espírito prometido, em nome de Jesus, ainda que você esteja escravo, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai prosperar. Tudo o que você fizer, o Senhor prosperará nas suas mãos. Levanta a tua mão para o céu e fala, em nome de Jesus, todo espírito de miséria, toda situação que me coloca contra a prosperidade, que cria críticas, que cria anticorpos, que eu ao ouvir, eu começo a querer criticar, está quebrado, cancelado, em nome de Jesus. Eu quero essa riqueza, eu quero essa prosperidade, eu quero, ainda que eu esteja escravo, Senhor, eu quero viver o que José viveu. O Senhor o prosperava em tudo que ele fazia. Senhor, me prospera naquilo que eu faço. Levanta a tua mão e pede, fala Senhor, me prospera, me prospera, fala o que você faz nas aulas que eu dou. Ah, me prospera, você cuida da sua casa, me prospera na minha casa, me prospera nos meus estudos, me prospera como manicure, como médica, como advogada, como juíza, seja o que você for. Me prospera, Senhor, me prospera, Senhor, em nome de Jesus, não interessa o meu estado, a prosperidade que vem de Deus, vence todo o estado de escravidão, por isso você está livre de toda a escravidão, aquilo que você puser as mãos, você vai prosperar. Em nome de Jesus, amém? Eu não sei, se o que você sabe fazer é engraxar sapato, todo mundo das ateres, mas os que usam sapato vão engraxar com você. Amém? E você vai prosperar e Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria. E o povo de Israel hoje, esse ano o estado de Israel está completando 70 anos, eles simplesmente dominam o mundo por causa da inteligência, do espírito que está dentro deles, que não olhou, que mais da metade do mundo tem ódio deles, e quer destruir, e não quer que eles existam. E outros falam mal, e outros discriminam, e outros não aceitam, é ou não é? Eles simplesmente fecharam, e o outro não convidou para a festa, e o outro não roubou, e o outro não sei o que, e eles abaixaram a cabeça, não, sabe por quê? Porque o espírito, eles tinham uma promessa, e eles andaram pela promessa de Deus, em nome de Jesus, ande pela promessa de Deus, e se você cair, levante e ande de novo, e se você cair mais uma vez, levante e ande de novo, eu quero colocar sobre a tua vida, a palavra do salmo número 20, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos, e estamos de pé, amém? O Senhor vai te dar vitória. De tudo, de tudo, se a minha vida pudesse ser assim, descrita, numa palavra, acho que seria superação. Resiliência, porque eu nunca deixei de acreditar, na promessa que Deus tem para a minha vida. E eu sei que Deus me chamou para ser uma bênção, e mesmo que pessoas falem que eu não sou, isso não anula que eu sou uma bênção, amém? Mesmo que não gostem do meu jeito, mesmo que fiquem, porque quem quiser achar, acha, é ou não é? Se a gente quiser, então quem fala mal de você, nem explica, quanto mais você explica, mais mal fala. Você explicando ou não explicando, vai falar mal mesmo. Então, que fale mal vendo o teu sucesso, que fale mal vendo a tua honra, se pensou que ia tirar a tua alegria, ou está frustrada em nome de Jesus, se achou que ia entrar no teu face e falar sei lá o que, está quebrada em nome de Jesus, se achou que ia te intimidar, está despedido, glória a Deus, porque minha vida é dirigida pelo Espírito Santo, sinal que o Senhor vai me dar uma porta maior, vai abrir uma coisa melhor, sinal que Deus tem coisas maiores para mim, o não do homem é o sim de Deus. Em nome de Jesus. Tem um rock que eu fiz há vários anos atrás, no Renascer Preise, que diz assim, Nada é igual, faz do fim o começo, a ressurreição, a vida sem fim, Verdade e luz, Filho de Deus, vem, vem, Filho de Deus, vem viver em mim. Nada é igual ao Senhor Jesus, Ele faz do fim o começo do tempo mais abençoado da nossa vida. Pode ter terminado um ciclo maravilhoso na sua vida, mas não terminou o poder de Deus de fazer maravilhas. Não terminou o poder de Deus de andar com sinais, de andar com prodígios, de andar com maravilhas. E sabe o que acontece com alguém que tem um espírito próspero? Ele pode, Ele pode, Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Ele pode entrar num desafio, Ele pode fazer. Sabe por quê? Ele sabe que tudo nas mãos de Deus só multiplica. Ele conhece da onde vem a inteligência, da onde vem a riqueza, da onde vem a prosperidade, da onde vem a força. Ele não anda na sua própria força, Ele anda na força de Deus. Experimenta, antes do teu trabalho orar, e fala Senhor me dá sabedoria, me dá unção, me dá graça. E você vai ver como as coisas vão se desenrolar. Prosperidade vem de Deus. A riqueza que você precisa é a riqueza do Espírito Santo de Deus. Para te movimentar. Se você for vender caneta no farol, Deus vai te prosperar. Se você for mexer com o lixo, do lixo, Deus vai te prosperar. Se for ferro velho, o Senhor vai te prosperar. Às vezes você acha que a prosperidade é só com coisas assim. Busca o caminho de Deus para a tua vida. Deus tem um caminho para te colocar. Por cabeça e não cauda. Não existe só uma solução do Senhor. Ele tem plano B, C, D, E. Sabe o que acontece quando a pessoa tem esse Espírito? O filho de Abraão era Isaac. Veio uma fome na terra e Deus falou assim para ele. Fica aqui nesse lugar. Ele ficou, pega todas as suas sementes e planta na areia. Ah gente, é demais, né? Abusar da amizade. Senhor, é que eu planto na areia a minha semente. Você sabe onde que eu vou arranjar mais semente dessa, né? E como é que eu vou achar minha semente na areia? De tudo que ele plantou. Tinha seca em todo lugar. Só o dele crescia a cem por um. Ele enriqueceu, ficou riquíssimo. E a inveja vem junto. Ninguém tem inveja de você? Quem aqui tem gente que tem inveja de você? Levanta a mão. Levanta bem a mão. Deixa eu ver se alguém... Pera aí, alguém aqui não sabe de ninguém que tem inveja de você? Levanta a mão. Ó querida, você tem que tomar um jeito. Porque se ninguém tem inveja de você, é sinal que você não está vivendo aquilo que Deus falou para você viver. Inveja faz parte do pacote da prosperidade. Quando você começar, que tem... Olha, inveja é que nem pipoqueiro em lugar que tem gente. Você já viu lugar falido ter pipoqueiro na porta? Pipoqueiro só vai onde tem gente. Entendeu como é que é? Inveja é assim. Ela só está onde tem sucesso. E olha, para a desgraça do coitado invejoso que deu salve e tem a misericórdia. Ele, 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 coitado inimigo, escolheu ele para ver a tua vitória. Os planos dele estão frustrados porque contra o Israel de Deus não existe encantamento. Pode juntar o inferno inteiro. Pode juntar. Pode falar inferno. Ajunta aí porque o teu plano está frustrado. Sabe o que aconteceu com a igreja? A igreja ficou tímida. Ai bispo, eu vou falar para Satanás. Pode vir com os seus demônios. Ai vai que ele vem. E não tem anjos acampados ao teu redor? E não tem o Senhor para te defender? E não tem o Senhor para te advogar? Se vier por um caminho vai fugir por sete. Porque você vai dobrar o teu joelho. Porque você vai fazer votos no altar. Porque você vai levantar o altar com Deus. E o Senhor vai entrar nessa guerra. E vai te dar vitória. Olha, o máximo que ele pode fazer é largar as riquezas para você. Mais que isso não vai fazer. É o máximo. Isaac, todo mundo tinha inveja. Aí ele saiu. Botaram ele para fora e falaram, olha, não dá mais para viver com você na terra. A tua prosperidade incomoda muito. Eu já vi muito servo de Deus ser mandado embora porque ficou promovido dez vezes no ano. E aí o povo da empresa não aguentou, mandou embora. O bispo não entendi nada. Falei, essa igreja, pode entender que essa empresa é pequena para você, meu filho. Vamos para uma grande. Em nome de Jesus, Deus tem coisa maior. Deus tem saída. Você não deixou de ser, de ter promessa. Fala, eu tenho promessa. E quem tem promessa, não morre no deserto. Quem tem promessa, não se deixe, não deixe o espírito da miséria, do opróbrio, da humilhação, da injustiça, da maledicência. Tomar espaço. Sai em nome de Jesus. Eu vou viver todo o bem do Senhor na terra dos viventes. E José saiu. O filho da promessa. Saiu e cavou um poço. Os invejosos foram lá tampar o poço. Brigar. É isso que o diabo quer que você brigue. Fique nervoso um com o outro. Perca seu tempo. Perca sua energia. Vai para frente. Vai para frente. Invejoso, não sabe cavar poço. Só sabe entupir. Vai para frente que você sabe cavar poço. Deus tem mais água para você. E ele foi e foi para frente. Cavou outro poço. Invejoso, veio e entupiu. É de dar nos nervos. Tem gente que a gente tem que levantar e pedir para Deus. Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa hoje de novo. Que eu já levantei com raiva dela. Ontem eu tinha perdoado. Hoje eu já estou com raiva de novo. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda que essa pessoa está querendo me tirar do foco. Está querendo falar que você é um falido. Que você é um destruído. Que você não dá. Ou que vai aprontar. Ou que vai fazer. Não cai. Fala assim, não cai. Um fio de cabelo da minha cabeça. Sem que esteja debaixo do controle do Senhor. Ele tem todos os fios da minha cabeça contados. Aleluia. Ele andou mais um pouco. Cavou outro poço. O invejoso. O que ele faz? Entulhou. Fala, não há de ser nada. Para mim sempre vai ter água. Levanta a tua mão para você. Para mim sempre vai ter água. Para você sempre vai ter escape. Para você sempre vai ter libertação. Para você sempre vai ter uma porta aberta. Para você sempre vai ter uma resposta certa. Sabe por quê? Deus, Jesus Cristo é o seu fiador. Ele é o seu fiador. É um louvor que eu compus e que fala assim. Sempre haverá pra mim uma resposta certa. Porta aberta. Resposta certa. Livramento especial. A esperança que colocas em nossos corações. Vem assinada. Vem assinada. Vem assinada. Por tua grandeza, Senhor. Haverá consolo, renovação. Na fraqueza. A fraqueza brotará. A força de um vulcão. Só uma terça acima, tá? Só uma terça acima. Pronto. Né? De novo. Sempre haverá. Desde o sempre haverá pra mim. Sempre haverá pra mim uma porta aberta. Resposta certa. Livramento especial. A esperança que colocas em nossos corações. Vem assinada. Por tua grandeza, Senhor. Senhor, haverá consolo, renovação. Na fraqueza brotará a força de um vulcão. Não existe Deus assim como tu és. Que cuida e protege de cada filho seu. Sentindo o teu espírito. É só o que eu preciso. Sabe por quê? Pois o mais. 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 Todo o mais. Certamente tu vai Estende a tua mão, glória a Deus Uma aplaude ao Senhor Eu sou uma vida marcada por Deus Aonde você acha que saiu esse louvor? Saiu dos dias que as portas todas estavam abertas? Não, saiu da convicção Saiu da fé Saiu da certeza Que sempre haverá pra mim Uma porta aberta E se não for aquela que eu esperava vai ser outra E se não for a outra vai ser outra Até que Isaac Furou um poço Mas esse poço não tinha água Qual a surpresa dele no final do dia? Chegaram os invejosos O rei dos invejosos Com o general dos invejosos Chegou lá e falou Olha Nós viemos aqui Porque você é testemunha Que a gente nunca fez mal pra você Mas a gente está aqui Porque nós reconhecemos Que você é o abençoado de Deus E desde que você saiu de lá Nada mais bom acontece com a gente A nossa terra nem chovendo Ela produz mais A nossa terra não vai mais pra frente Nossa família não vai mais pra frente E a gente Precisa Que você libere A nossa vida Porque nós reconhecemos Que você é o abençoado de Deus Com o poço vazio Eles não sabiam que estava vazio Mas o poço estava vazio Aí Isaac pegou Sete cordeiros Por isso que chama Be'er Cheva Cheva é sete Sete cordeiros Colocou De oferta Ao Senhor Deu pra eles comerem E falou Eu os perdoo Abençoo E a terra de vocês Vai mudar Naquele dia Do perdão Da oferta A água apareceu Tira tudo Da tua vida Quando Satanás usa Alguém Uma situação Pra te machucar É porque ele quer Que o teu poço Fique seco Falta de perdão Falta de perdão Eu não sei Você acha que ele pode ter poder Na tua vida Não foi ele que morreu Por você na cruz Foi Jesus Que morreu na cruz Do calvário Por você Tira a tua vida Tira a tua vida Da mal Dessa pessoa Fala Senhor Me ensina A perdoar Me ensina Eu não consigo Mas eu preciso E eu quero Porque isso Não vai mais ser Dolo da minha vida Nunca mais Eu vou falar Depois daquilo Nunca mais fui pra frente Depois daquilo Outro Isso é alma doente Isso é pensamento Doente Ai Parece que tudo que eu fiz Deu errado Mas Isaac Deu errado Em 3, 4, 5 Não É que não chegou ainda O teu lugar Vai chegar o teu lugar Onde o Senhor Vai te dar vitória Porque você é abençoado Porque o Espírito de Miséria Não tem autoridade Na tua vida Porque você pode Você pode entregar Você pode louvar Você pode orar Você pode fazer o voto Pra você Pra sua família Deus vai te prosperar Você pode sair amanhã Voltar na porta Que falou não E falar assim Olha eu estou aqui Porque Deus me mandou Compre as minhas coisas E você vai prosperar Uma vez eu falei isso Estou lembrando agora Seu Abel Agora ele deve estar me assistindo Seu Abel Que agora ele vem só de domingo Que ele está mais Mais idoso Um pouquinho E ele saiu E ele falou isso Fala minha bispa Fala que bispa Não é coisa de bispa Mas ela falou Pra eu vir aqui Que você vai comprar Ele ficou meio assim Ele falou Não pode comprar Que se não sair tudo Você me devolve Tá bom? Tá bom Saiu tudo E o pessoal ficou desesperado Ele falou Vendi até pra três meses na frente O Espírito O Espírito prometido Está em você O Espírito prometido Levanta tua mão E fala assim Hoje Eu saio De todo lugar Da inveja De todo lugar Da humilhação Hoje eu saio De toda situação De escravidão Eu posso Inclusive Estar escravo Mas eu sou Próspero Eu sou Próspera Eu sou Abençoado E tudo Que eu Puser A mão Deus Vai me Dar Vitória Eu vou Sair daqui E vou Colocar Os meus Dons Agora levanta tua mão Pro céu E fala Senhor Me mostra O caminho Senhor Me mostra Me dá Inteligência O Senhor Deu Inteligência O Senhor Tem dado Inteligência Pros descendentes De Abraão Eu sou Descendência De Abraão Porque o sangue De Jesus Comprou isso Pra mim Fala isso Senhor Eu sou descendente Por causa Do sangue Do teu filho Eu chamo Senhor O poder Do sangue Do teu filho Diante de ti Pode ser Que aqui na terra Muita gente Não respeite O sangue Do teu filho Mas eu sei Senhor Que o sangue Do teu filho Vale muito Para ti Por causa Do sangue Do teu filho Me dá O espírito Prometido Me dá Herança De Abraão Eu não Vou ser Miserável A partir de hoje Para ti O melhor E pra mim Eu vou sair E buscar O melhor E o Senhor Vai me dar Graça Em nome De Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto